Olá amigos da TVC, estamos aqui na Expo Flora 2014, no 33º evento que é magnífico aqui em Olambra, Estado de São Paulo. Estamos aqui com o Rafael, o Rafael é responsável aqui por esse quiosque, que faz um trabalho maravilhoso, que é a confecção dessas flores feitas em madeira. É difícil acreditar, mas esse trabalho é feito em madeira, essas pétalas, enfim, é uma coisa fantástica, que vocês podem estar observando, e o Rafael estava me dizendo que esse trabalho é feito por uma cooperativa de trabalhadores lá de João Pessoa, na Paraíba. Então, essa é feita por uma cooperativa de artesões lá na Paraíba, aproximadamente 50 artesões, a gente desenvolveu essas rosas que são feitas de madeira. Essa rosa aqui, a madeira que a gente utiliza também, que é super importante focar, que é a madeira de demolição, que a gente faz esse trabalho em parceria com o pessoal lá de João Pessoa. E a gente faz a divulgação desse trabalho viajando o Brasil todo, que é super importante também para a divulgação do nosso trabalho, para mostrar a beleza e a obra de arte dos artesões lá de João Pessoa, paraíba, né? Perfeito. Se a pessoa quiser comprar estando fora da Paraíba, como é que ela faz, Rafael? Então, ela só entra em contato com a gente pelo nosso site, o www.rosasdemadeira.com, e faz um pedido lá para a gente também. Ou então, o nosso e-mail também, que é o rosasdemadeira, arroba hotmail.com. Perfeitamente. Eu queria agradecer aqui ao Rafael, né, a recepção, e parabenizá-lo pelo lindo trabalho, e certamente as pessoas do Rio de Janeiro, quem cuida de festas, não é isso? Tem pessoas que cuidam aí de casamentos, eventos, certamente vão se interessar por esse trabalho. E a gente também está fazendo também a Providência também, que fica no, se eu não me engano, no Niterói. A Feira de Niterói da Providência também a gente está fazendo. Esse ano, dia 2 de dezembro, a gente está lá. Perfeitamente. É também a nossa terra, né? Nós somos de Maricá, Niterói e Rio de Janeiro. Amigos da TVC, está aí o trabalho, não é? Rosas de Madeira, uma empresa que vem desenvolver um trabalho muito original, que merece a confiança. É tvcopacabana.com, direto da Expo Flora 2014.